Olá, meus amores! Estamos de volta nesta aula agora. Vamos trabalhar as habilidades que vocês viram, que nós vimos durante a semana, ok? Na aula passada, a gente fez a revisão de uma carta pessoal, certo? Nesta aula agora, a gente vai continuar trabalhando com carta. Na verdade, não exatamente com carta, mas vamos continuar a trabalhar com as habilidades que vocês viram durante a semana, ok? Antes disso, eu trouxe para vocês algo que eu achei muito interessante. Observem bem a imagem que está à direita dessa tela. Celular. Aqui não tem sinal. Nem oi, nem tim, nem claro, nem escuro, nem vivo, nem morto. Operadoras. Onde vocês estão? Aqui também é Brasil. Isso é uma reclamação, né? A gente percebe que é uma pessoa que está reclamando sobre as operadoras de telefonia celular. De uma forma engraçada, a pessoa resolveu reclamar, tá? Olha só. Olha o que que aconteceu. Numa certa cidadezinha do interior, um moradão muito frustrado, por não conseguir usar seu celular para falar com os amigos que tinha fora da cidade, colocou a seguinte placa à beira da estrada que passava perto de sua casa. Celular. Aqui não tem sinal. Nem oi, nem tim, nem claro, nem escuro, nem vivo e nem morto. Operadoras. Onde estão vocês? Aqui também é Brasil. Então, se ele conseguiu o sinal de celular, eu não sei, mas que a sua placa ficou famosa, isso é verdade. A pessoa achou um jeito de reclamar de uma forma engraçada. Lá não tem claro e nem escuro. Não tem vivo e nem morto. Então, se você tem celular, não vá para lá. Se você quiser usar seu celular, não vá para essa cidadezinha, ok? Foi uma piada que eu achei na internet e eu achei tão engraçada que eu trouxe para compartilhar com vocês. Porque, mesmo quando você quer reclamar, mesmo quando você está frustrado com alguma coisa, você não precisa soltar os cachorros, não precisa fazer algo que ofenda ou algo que machuque as outras pessoas. Você pode reclamar de uma maneira engraçada. Você pode trabalhar com bom humor. A pessoa reclamou, disse que não tem sinal de nada, não tem operadora nenhuma lá. Mas, a reclamação dele foi bem engraçada. As pessoas riram, muitas pessoas viram. Com certeza, a essa altura já deve ter alguma operadora trabalhando lá, né? Já deve ter sinal de alguma coisa lá. Não deve mais estar no escuro, nem no morto. E foi uma maneira engraçada que ele achou de reclamar, ok? Por que eu trouxe isso? Essa semana, nós estamos trabalhando carta de reclamação, não é verdade? Já vimos alguns exemplos de carta de reclamação. Com certeza, sua professora já colocou para você, aí na sua escola, no seu grupo do WhatsApp, na plataforma, alguma carta de reclamação. Que, com certeza, foi bem diferente da reclamação desse morador. E aí, eu trouxe para vocês para mostrar que existem outras formas de se reclamar também. Ok? Mas, hora da diversão, acabou. A hora da piada, passou. E vamos voltar ao trabalho. Hoje, agora, vamos retomar as habilidades que foram trabalhadas durante a semana. Foram muitas habilidades. Então, a gente vai ver os elementos que pertencem ao gênero carta pessoal. Carta é o que nós estamos trabalhando. Então, a gente vai rever os elementos que tem nesse texto. Vamos identificar o tema do texto, afinal, todo texto tem um tema. Mas, para saber, tem que ler e tem que analisar texto por texto. Vamos distinguir fatos de opiniões, vamos reconhecer os elementos coesivos que existem nos textos, ou seja, pronomes, advérbios, que impedem a repetição de determinados termos. Eles substituem termos para que não fique um texto repetitivo, ajudando na compreensão do sentido daquele texto. E vamos identificar em textos os pronomes pessoais como pessoas do verbo, ok? Vamos lá. Para trabalhar todas essas atividades, eu trouxe a seguinte carta de reclamação. Vou ler e prestem atenção, porque essa reclamação, apesar de ser uma carta fictícia, ou seja, é uma carta que foi inventada para fins didáticos, foi compartilhada na internet e eu achei, li e gostei muito, por isso trouxe aqui, tá? Apesar de ser uma carta fictícia, é uma reclamação real, pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Então, prestem atenção na leitura. Nova Esperança, 20 de outubro de 2008. A direção da empresa Motorola. Sou cliente da empresa há três anos e sempre estive satisfeito com a eficiência dos serviços prestados e com a qualidade dos produtos oferecidos. No entanto, ao adquirir um novo celular, observei que este apresenta uma grave falha técnica, pois sua bateria descarrega em menos de 24 horas. A assistência técnica autorizada informou-me de que não há como solucionar o problema. Como o celular ainda está no período de garantia, peço a troca do aparelho o mais rápido possível. Certo de poder contar com a eficiência e seriedade da empresa, desde já, agradeço. Atenciosamente, Adriano Souza. Ou seja, o Adriano Souza, que é o remetente da carta, ou seja, a pessoa que escreveu a carta e está enviando a carta ao destinatário, está reclamando do celular que ele comprou. Ele está reclamando para quem? A direção da empresa, ou seja, ele está enviando uma carta de reclamação para a empresa que fabricou o celular que ele comprou. Ele, primeiro, ele disse que gosta muito dos produtos dessa empresa, que gosta muito da qualidade desses produtos, mas que este determinado produto que ele comprou, mais recente, tinha uma grave falha técnica. E que falha técnica é essa? Que a bateria descarrega em menos de 24 horas. Eu entendo essa realidade. Acredito que alguns de vocês que estão assistindo agora entendem também. Existem celulares que são excelentes para tudo enquanto, mas a bateria não dura nem um dia. Não é verdade? Então, essa pessoa comprou um celular novo e identificou rapidamente que a bateria não suportava um dia carregada. E foi reclamar. Enviou uma carta para a empresa fabricante daquele celular. Se ele conseguiu uma boa resposta ou não, isso eu não sei dizer. Mas foi muito válido a reclamação dele. Nesta carta, ele colocou o local, Nova Esperança e a data, 20 de outubro de 2008. Bacana! Primeiro elemento fundamental da carta. Ele colocou a saudação e o destinatário à direção da empresa Motorola. É o destinatário, ele fez uma saudação bem informal. Uma saudação bem polida. Ok? Por quê? Não é uma carta pessoal, ele não está escrevendo para um amigo dele, ele não está escrevendo para a mulher, para a esposa dele, não está escrevendo para um amigo de infância. Ele está escrevendo para uma empresa. Então, a linguagem tem que ser mais formal. A maneira de tratar o destinatário tem que ser mais formal. Nada de querido, nada de prezado, nada de amor. Não! Uma forma mais formal e polida de conversar. Colocou rapidamente, brevemente, o conteúdo da carta, a reclamação que ele tinha a fazer, a solução que ele pensou para o problema, para o impasse que ele estava vivendo. E se despediu, dizendo, certo de poder contar com a eficiência e seriedade da empresa, desde já, agradeço. Ele agradeceu por algo que ele tem fé que vai acontecer, que a solução é a resolução do problema dele com o novo celular que ele comprou. Terminou dizendo, atenciosamente, que é também a despedida, faz parte da despedida e assinou. Adriano Souza. Uma carta bem construída, uma carta bem formal, uma carta breve, rápida e de fácil compreensão. Ok? Então, vamos para as nossas questões. Nessas questões, nós vamos trabalhar todas as habilidades que foram vistas essa semana. Ok? Então, prestem atenção em cada questão. Tá? Primeira questão. Observando os elementos próprios do gênero do texto lido, qual é o gênero mesmo? É o gênero carta de reclamação. Não é uma carta pessoal, porque não é uma carta que o remetente está enviando para alguém que ele conhece. O remetente e o destinatário não são amigos. Eles são pessoas que não se conhecem. No caso, o Adriano, o Adriano Souza é um cliente da empresa. Tá? Ele comprou um produto fabricado pela empresa e teve um problema com esse produto. Por isso, ele escreveu uma carta de reclamação para pedir a resolução do problema dele. E ele escreveu para a empresa. Ok? Não existe pessoalidade. É um tratamento formal. É um tratamento impessoal. Tá? Por isso. E envolve uma reclamação. Por isso, é uma carta de reclamação. Ok? Então, considerando as características desse gênero, indique os seguintes pontos. Eu trouxe três perguntinhas, três coisas para identificar. Primeiro, quando a carta foi escrita? Que dia essa carta foi escrita? Em que data? De que data ela é? Segundo, a quem se destina a reclamação apresentada? Quem é o destinatário a quem se destina é o destinatário daquela carta. Ou seja, é quem vai receber aquela carta. E por último, de que cidade o remetente está escrevendo? Qual é a cidade do remetente? Qual é a cidade do Adriano Souza? Ou seja, de que lugar ele escreveu aquela carta? Vou dar um minutinho para vocês pensarem e responderem, ok? Mas vocês sabem que meu minuto é um minuto muito curto. Então, pensem rapidinho nas respostas dessas três perguntinhas, ok? Tchau, tchau, tchau. Pronto, acabou o nosso minuto. Meu minuto é um minuto relâmpago. Ele é um minuto de 30 segundos. Ele é um minuto de metade. Quando a carta foi escrita? Ou seja, qual é a data dessa carta? Vou voltar aqui na nossa carta. Existem alguns elementos fundamentais na carta. Local e data. Saudação ao destinatário. Corpo do texto. Despedida e assinatura. Para saber o dia em que foi escrita essa carta, nós temos que saber a data. A data está bem ali em cima, não é verdade? Vamos lá para a nossa questão. Opa! Quando a carta foi escrita? No dia 20 de outubro de 2008. Estava na data da carta. A quem se destina a reclamação apresentada? Ou seja, quem é o destinatário? Para quem é a carta de reclamação? Para a diretoria da empresa fabricante do celular. Ok? Ele comprou um celular novo. O celular tem um defeito. E ele escreveu para a diretoria da empresa que fabricou o celular. De que cidade o remetente está escrevendo? É a cidade Nova Esperança. É o local que acompanha a data. Eu pesquisei e descobri que Nova Esperança é uma cidade que pertence ao estado do Paraná. Ok? Então, esses são alguns elementos que nós temos na carta. Que sempre que nós vamos produzir uma carta, temos que nos lembrar. Local e data. Destinatário. A assinatura. Despedida. E o corpo do texto. Ok? Em frente. Segunda questão. Qual o tema da carta? Ou seja, qual é a reclamação? Do que ele está reclamando naquela carta? Nós sabemos que é uma carta de reclamação. Então, ele está reclamando de alguma coisa. Do que ele está reclamando? Do que o Adriano está reclamando na carta dele? É por causa dos acessórios que deveriam acompanhar o celular na caixa? Essa é a reclamação dele? Ou será que ele está reclamando sobre o defeito do carregador que veio com o celular? Seria, talvez, a falha técnica da bateria que descarrega em menos de 24 horas? Ou seria a falta da bateria no celular novo? Qual é o tema do texto? Nós sabemos que é uma reclamação. Então, qual é a reclamação que o Adriano Souza apresentou no texto dele? Vou dar um minutinho para vocês pensarem e encontrarem a resposta, ok? Mas lembre-se, o meu minuto é um minuto ligeiro. Não é um minuto mesmo não, viu? Então, pense aí rapidinho para responder. Tchau, 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 tchau. E aí Encontraram a resposta? É bem fácil, né? O tema do texto, que no caso desse texto é uma carta de reclamação, é a reclamação sobre alguma coisa. Do que ele estava reclamando? Não era de acessórios. Não se falou em nada de acessórios naquela carta. Ele também não falou de carregador, não é verdade? Na verdade, ele falou da falha da bateria. O motivo de o Adriano Souza escrever aquela carta foi um defeito no celular. E esse defeito é qual? Uma falha técnica da bateria. Que falha é essa? Ela descarrega em menos de 24 horas. Que isso não é normal. Talvez um celular velho, já bem antigo, usado, surrado. Tudo bem. Descarrega rápido. Afinal, já é um senhor de idade. Mas, um celular novo, que a bateria descarrega em menos de 24 horas, com certeza é uma falha técnica. Ok? Então, por isso, o nosso remetente escreveu uma carta de reclamação e enviou para a diretoria do fabricante. Próxima questão. Então, releia os seguintes trechos da carta e identifique qual deles representa um fato e qual representa uma opinião. Vamos diferenciar aqui. Vamos... Primeiro, vamos saber o que é cada coisa. Fato é aquilo que é verdadeiro, aquilo que aconteceu de verdade. É algo que não tem como contestar. Porque aconteceu de verdade. Por exemplo, um fato aqui agora. Eu estou aqui, parada, falando para você que está me assistindo. Isso é um fato. Não tem como contestar, porque eu estou aqui e você está aí me assistindo. Isso é um fato. Uma opinião. Uma opinião já é um julgamento que uma pessoa faz sobre um determinado fato. É o que ela pensa a respeito daquele determinado fato. Por exemplo, vou colocar uma opinião minha sobre esse momento. Sobre o fato de eu estar aqui em pé falando com vocês. Ministrando essa aula para vocês. A minha opinião é de que eu estou muito bonita ministrando uma aula para vocês. Ou seja, isso é o que eu penso a respeito desse fato. O fato é que eu estou aqui, parada em pé, falando para vocês, explicando uma determinada questão, explicando determinados conteúdos, tentando ao máximo que vocês entendam. Isso é um fato, está acontecendo de verdade. E a minha opinião em relação a esse fato é que, enquanto eu faço tudo isso, eu estou muito bonita. Tenho certeza que vocês estão concordando, certo? Então, o fato é algo que está acontecendo de verdade, aconteceu de verdade. A opinião é o julgamento que uma pessoa faz sobre aquele fato, ok? Entendeu? Não entendeu? Não se preocupa. Manda um zap, manda uma mensagem para a sua professora perguntando. Tia, qual é exatamente a diferença de fato para a opinião? Pede para ela te explicar, tá? Não se preocupa se não for exatamente o horário da aula dela, mas manda uma mensagem, pergunta. Com certeza a sua professora vai gostar de saber que você assistiu a aula e que ficou na dúvida, tá bom? E ela com certeza vai adorar tirar a sua dúvida, tá? Então, agora que entendemos o que é fato e o que é opinião, tem dois trechos aqui da nossa carta. Uma delas representa um fato, expressa um fato real e outra expressa a opinião do remetente, ou seja, da pessoa que escreveu a carta, tá? Vamos ler os dois trechos e eu vou dar um tempinho para vocês analisarem o que é fato que aconteceu mesmo e o que é opinião, ou seja, um julgamento do remetente, algo que ele pensa e está colocando no texto dele. O primeiro trecho é, sempre estive satisfeito com a eficiência dos serviços prestados e com a qualidade dos produtos oferecidos. E o segundo trecho, a assistência técnica autorizada informou-me de que não há como solucionar o problema. Em um, no primeiro trecho, ele diz que sempre esteve satisfeito com os produtos, com a qualidade dos produtos e com a eficiência dos serviços prestados. E no segundo trecho, ele coloca que a assistência técnica autorizada informou-lhe de que não há como solucionar o problema do produto que está com defeito. Vou dar um minutinho para vocês e dessa vez é um minuto de verdade, para que vocês pensem qual desses trechos expressa a opinião do remetente, ou seja, aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha e qual dos trechos, qual das partes expressa um fato, algo que aconteceu de verdade, que ele está apenas relatando o que aconteceu, ok? Um minuto, um minuto de verdade para vocês pensarem. Pensaram? 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 Já? Já conseguiram compreender qual é o fato e qual é a opinião? Eu sei que não foi um minuto exatamente, mas foi mais tempo do que normalmente eu deixo, né? Então vamos lá, vamos resolver esse problema. Sempre estive satisfeito com a eficiência dos serviços prestados e com a qualidade dos produtos oferecidos. Isso é a opinião dele, é o que ele pensa, é o que o remetente pensa a respeito dos produtos da empresa para quem ele está escrevendo. Essa é a opinião dele em relação aos produtos da empresa. E a assistência técnica autorizada informou-me de que não há como solucionar o problema, isso é um fato. A assistência técnica deu essa resposta ao Adriano quando ele foi procurar ajuda. Nós já vimos que pronomes servem para acompanhar os substantivos ou para substituir os substantivos. Quando há essa substituição, eles evitam que aquele substantivo, que aquele termo fique sempre se repetindo. Então, no seguinte trecho. Ao adquirir um novo celular, observei que este apresenta uma grave falha técnica, pois sua bateria descarrega em menos de 24 horas. Que pronomes foram colocados, foram utilizados aqui nesse trecho para evitar a repetição do termo um novo celular? Um segundinho aí, para vocês encontrarem esses pronomes que foram utilizados para substituir um novo celular. Está bem fácil, gente. Um segundinho só. Encontraram? Está bem fácil. Então, para substituir o termo um novo celular e evitar a repetição do termo um novo celular, foram utilizados dois pronomes. O pronome este e o pronome sua. Por quê? Caso não fossem utilizados, como é que ficaria? Ao adquirir um novo celular, observei que o novo celular apresenta uma grande falha técnica, pois a bateria do novo celular descarrega em menos de 24 horas. Observem que ficaria repetitivo. Um novo celular. Novo celular. Novo celular. Ok? Então, os pronomes foram utilizados para substituir esse termo, essa expressão. E agora, uma nova utilização dos pronomes. Sabendo que as pessoas do verbo são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, elas ou eles, indica a pessoa com que cada verbo abaixo está concordando. Ou seja, que pronome. Qual desses pronomes pessoais estão concordando com os verbos ali conjugados? O verbo sou, o verbo informou, agradecemos, adquirirdes, estás e contaram. Qual é a pessoa do verbo que está conjugando cada verbo ali na frente? Acho que essa está muito fácil, né? Fácil até demais. Eu sou, informou, ela ou ele, informou, agradecemos, nós agradecemos. Vós, adquirirdes, talvez esse fosse o mais difícil, né? Porque nós não utilizamos muito o pronome vós. Vós, adquirirdes, estás, tu, estás. E contaram, elas ou eles contaram. Ok? Elas ou eles me contaram que a nossa aula está acabando. Acabando. Então, resumindo todas essas habilidades que a gente trabalhou e reviu hoje. Cada gênero textual tem os seus elementos estruturais específicos. Quando vamos escrever algum texto daquele gênero, nós temos que respeitar e reproduzir esses elementos específicos também. Por isso que eu sempre falo dos elementos da carta, para a gente não se esquecer. Todo texto tem um tema, todo texto tem a diferença de fatos e opiniões. Nós precisamos apenas ler o texto com atenção para identificar o tema e para saber o que é fato e o que é opinião. E os pronomes pessoais podem ser relacionados com os verbos, indicando as pessoas que estão executando as ações representadas pelos verbos. Com certeza, a sua professora na sua escola já explicou isso. Se não entendeu muito bem qual é a relação de verbo com o pronome, pergunta que ela com certeza te responde, tá? Mas lembra, os pronomes pessoais representam as pessoas que executam as ações representadas pelos verbos, ok? Então, acabou nossa aula. Até o nosso próximo encontro. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho